O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento definiu uma lista com 83 pragas consideradas como de maior risco fitossanitário para o Brasil. O documento é resultado de um processo realizado em parceria com o Comitê Gestor do Portfólio de Sanidade Vegetal da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e tem como objetivo subsidiar a priorização das análises das demandas de registro de produtos e tecnologias de controle de pragas e identificar os temas fitossanitários prioritários para o direcionamento de regulação e pesquisas no âmbito federal. As pragas foram avaliadas com base em critérios definidos por grupo de especialistas. A partir da análise dos resultados, foi possível classificá-las em três categorias de risco, muito alto, alto e médio. A listagem com a nota técnica completa está disponível no site do Ministério da Agricultura. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.